pastor aonde eu chego as pessoas não gostam de mim se levantam contra mim me olham torto pastora se incomodam com a minha presença o que é isso que eu já perguntei a Deus e Deus está em silêncio Deus me trouxe hoje aqui para te responder primeiro lugar você exala a essência de Jesus primeiro lugar você exala o perfume de Jesus o brilho do Espírito Santo resplandece sobre a tua face e infelizmente pessoas invejosas, despeitadas, sem caráter, que não querem nada com Jesus e que se dizem até ser povo de Deus infelizmente está infestada de sentimentos do maligno porque é inveja, despeito, olho grande, olho gordo, são sentimentos ruins, negativos e que não provém de Deus o que provém de Deus é a humildade, o amor, o carisma, o amor inclusive ao próximo que hoje em dia está difícil, então o problema não é você, o problema está neles você é luz e incomoda infelizmente as trevas são pessoas que têm a vida amargurada, frustradas, são pessoas que não dão certo em nada ou já deram certo e hoje não dão mais porque estão colhendo o que plantaram e o que plantam então não tem como, é a lei do retorno Deus ele é justo, ele é um justo juiz e ele é o teu advogado e ele é fiel então cada um só dá o que tem cada um só colhe o que plantou e você não tem plantado coisas ruins e não é de agora você é um ser humano maravilhoso, incrível só que infelizmente nem todos são iguais a você e nem tem o seu coração mas não se preocupa não continue sendo essa pessoa incrível, maravilhosa, carismática, carinhosa sabe por quê? alegre, feliz sabe por quê? porque você tem a presença de Deus e quem é feliz, quem tem a presença de Deus é feliz e quem é feliz não incomoda então você vai chegar nos lugares e não vão mesmo com a tua cara não João 15 vai falar sobre isso o evangelho segundo João 15 vai dizer sabe o quê? que quando nós estamos em Cristo Jesus nós incomodamos ao mundo não tem como nós agradarmos dos senhores ou nós agradamos o Senhor e está tudo certo, tudo ok que se nós só dependemos dele só temos que agradar ele ou nós agradamos o mundo, pessoas não se importe com pessoas elas não querem dizer nada não se importe com opiniões alheias elas não querem dizer nada não se importe com o que vão falar, achar ou pensar o que estão dizendo de você se vão gostar de você ou não não queira agradar a ninguém, meu amor siga em frente, quem gostar gostou quem não gostou se lasca vai viver tua vida e continue sendo essa pessoa magnífica e maravilhosa se Jesus não agradou a todo mundo por que tu quer agradar, amor? por que tu quer que eu agrade você? a todo mundo a mulher, a homem acorda, prossiga em nome de Jesus sem nem olhar para as trevas muito menos para os filhos das trevas pelo amor de Jeová você vai incomodar comece a se acostumar seja forte e foque em Jesus Deus te abençoe se inscreve aqui no canal ative as notificações ou seja, o sininho é de graça para você receber todos os meus vídeos e os vídeos também de manhinha missionária Soraya edificando a sua vida todos os dias estamos aqui para poder abençoar você com a palavra e também com conselhos tá? Deus abençoe amo vocês e aí e aí e aí Obrigado.